Música Música Tá, bora... Bora começar uns terror Uns terrorismo aqui Já adiantar esses territórios Ali mesmo Ali mesmo Ali mesmo nas corridas Isso Segunda vez que eu, olha quem tem aqui Põe, tá na hora de eu testar Umas armas diferentes né cara Eu nunca Tipo, acho que eu fui uma vez só pra Só fui uma vez Pra Munation comprar alguma arma Sabe, mas eu sempre acabava usando Caralho Sempre acabava usando As armas que o jogo me dava mesmo sabe Isso é pra mim? Isso é pra mim? E como eu disse na outra live, lembra aquele bug Que era comum no GTA San Andreas Da arma Voltar recarregada Quando tu dá um cycle Nas armas Esse bug foi corrigido pelo Mix 7 Então ó, quando eu gastar a munição Mudar de arma e voltar Vai estar a mesma munição que eu deixei É É o tipo de coisa que não atrapalha Tá ligado? E É mais realista Sabe? Não atrapalha, não chega a atrapalhar É bom ver o reloading Sabe? É legal ver o reloading É, é, é É legal Let me show you this Let me show you this Minha vida quase acabando aqui, rapaz Tomar mais cuidado Fiz um colete só Vamos pegar aquele colete lá Sobreviveu a segunda onda Vamos pegar aquele colete Antes que... Antes que dê merda Antes que dê merda Vai, 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 vai Ae Caralho Muita gente Aquele cara tá inalcançável Se barreceu Boa Já vou emendando esse All drive by Já vou emendando esse segundo bairro aqui Que tá do lado Tá dando tiroteio ali, ó Esse aqui não é um daqueles que... Que é recuperado pelo jogo Que vocês falaram Eu não sei agora, mas... Faz o seguinte, vamos nesse aqui ao invés disso Vamo lá Vamo lá, arco de diabo Ca-ca-ca-ca-ca-ca-c-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Aquele ali do lado da corrida, né? Falta só uma missão? Não, faltam quatro missões, tá? Nessa live Eu vou fazer Uma, talvez duas missões Mas não posso passar disso, tá? Se bem que a última missão do jogo É só depois de conquistar Um certo número de bairros Então, de qualquer forma, eu tenho que grindar, tá ligado? Caralho, cadê esses filha da puta? Lá estão eles, ó. Caralho, mano. E dois não vai contar, mano. Tem que ser uns três, né? Ali, ó. Finalmente, caralho. Mano, não adianta mais botar a mão pro alto agora. Olha, agora o CJ tá dando tiro enquanto anda. Com um assault rifle, ótimo. Não preciso mais... Agachar e dar o girinho, tá ligado? Porque o motivo de eu agachar e dar o girinho é pra fazer strafe. Mas só enquanto ele não... Ele não podia andar. Agora que ele pode andar, eu não preciso mais fazer o girinho. Você sobreviveu à segunda onda. Falta aqui, rapa. Cadê o cara aqui, mano? Tá escondido aí, filho da puta. Ok, mais um bairro conquistado. Tá, vambora então. Sério que balas. Sério que balas. Grombalitas ali. Vamos ver então o que a gente vai fazer agora. Ó, ainda vou fazer uma missão, pelo menos, nessa live. Mas tem muita coisa aí ainda para fazer. Puta, tem tanta... Mano, tem muita coisa pra fazer. Tipo, a gente vai ter que parar em alguma dessas lives aí só para pegar colecionável. Eu vou ter que abrir um mapa aqui no segundo PC e pegar os bagulho. Vai ser divertido, mas vai ser trabalhoso, tá ligado? Acho que a gente devia terminar as corridas hoje. Acho que eu vou fazer mais uma corrida aqui. Pelo menos terminar alguma coisa, né? Na verdade, sim. Já terminei as missões do táxi. Hoje eu vou terminar as corridas, tá? E por aí vai. Aí na próxima live eu foco nos carros. Vamos aos pouquinhos. Vamos lá, esse aqui. Agora vai ser da hora. Corrida praticamente oval. Tinha que ter pelo menos a visão do capô, né, mano? Já seria suficiente. Não precisa ser nem a do cockpit, mas do capô já seria da hora. Caralho. Quantas horas é o speedrun do 100% do GTA, hein, mano? San Andreas. Mano, deve ser um bagulho longo do caralho. Curto, né? Mas longo. Curto, mas longo. Curto para um ser humano normal, mas... Parou um speedrun. Longo pra caralho. Macau! Macau! Seis horas. Seis horas. Puta, pior que não é tanto não, mano. Ai, merda. Fiz merda. Ixi, vou perder. Vou perder a corrida. Mano, eu tava indicando pra cima, velho. Eu achei que era ali. Seis horas de speedrun. Ah, não. Treze horas. Porra, quem é que falou seis horas, mano? Vou te matar, velho. Não, treze horas. Não, treze horas é longo, sim. É longo. Fight the speedrun, mano. Mano, eu imagino. O cara deve andar pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Puta que pariu. Claro que deve ter as manhas, né, mano? O cara deve usar um ou outro bug aí do jogo. Um exploit pra pular alguma coisa. Mano, eu não sei nem porque eu levei a sério seis horas. Seis horas é pra... É pra fechar o jogo 100% na verdade. Deve ser isso. Bora jogar um GTA 2. Tch, dando uma olhadinha sempre. Tch, dando uma olhadinha sempre. Só sobrou uma corridinha. Já vou meter. Diretaço. Dessa vez eu vou meter diretaço. E aí tá um dos carros que eu preciso. Bench. Eu encontrei Bench pra caralho enquanto eu tava procurando o Comet, né? Cês tão ligados? Não é difícil de encontrar, mano. É só dar um rolê lá em Las Venturas. Deve encontrar ele rapidinho. Eu... Eu sei onde tem um respawn de Bench, inclusive. Se eu precisar. Mas não vai precisar não, mano. É bem fácil achar o Bench. Opa! Caralho! Esse carro é um sabonete. Puta que pariu. Esse é um caminhonete parado no meio do nada, velho. Nossa, que diferença entre ele e o Bullet, mano. Esse aqui escorrega, velho. Mateu aí, campeão. Meu Deus. Puta, onde é que eu tô indo, mano? Onde é que eu tô indo, velho? Ah, morri. Tudo bem, tudo bem. Tamo de boa. Estão dizendo que eu não vou conseguir fazer o triátilo estando gordo. Eu não tinha pensado nisso, hein, mano. Tá, mas... Tem um impedimento mesmo? O jogo não te deixa fazer o triátilo? Minha nossa. Minha nossa. Mas escorrega, hein. Qualquer coisa eu emagreço ele. Não tem problema, mano. Vou fazer as coisas que preciso fazer enquanto ele estiver magro. Aí eu engordo o CJ de novo. Coitado do CJ, mano. O CJ tá... Tá pior que o Christian Bale, velho. Mano, só agora eu me dei conta que eu... Tô em quarto lugar, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Acabou a corrida. Nossa, essa foi uma merda, hein, mano. Vamos de novo. Então tá. Acabamos aqui as corridas de Los Santos. Agora ainda faltam as corridas de avião. Algumas. Uma ou duas, sei lá. De Las Venturas. As de San Fierro já acabou. Eu acho que ainda tem corrida aqui também. Mas não tenho certeza. Existe algum prêmio por completar essas corridas? Eu acho que não, né, cara? Tá, vamos fazer uma coisa aqui agora, mano. Uma coisa importante. Pegar os grafites de volta. Pegar lá na minha casa mesmo, pode ser? Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e vou fazer uma missão, mano. Como eu disse pra vocês, ainda... Tem que fazer quatro missões. Aliás, ainda tem quatro missões no jogo. Eu vou espalhar muito bem essas missões. Mas vamos fazer uma agora. Que é mais ou menos na metade dessa live de hoje. Daí, pelo menos tem alguma missão por live. Nem lembro o que é essa missão, na verdade, mano. Entrar aqui, pegar o spray e salvar o jogo. 25 dólares. Let's go! Você tem que adorar seu cabelo como você ama seus homens. Sempre foi assim. E não tem nada que nunca muda. Eu não vi tudo. O que é, CJ? O que é? Sim. Eu estou feliz de ver as coisas de volta como eles já eram. Não, não é como foi, mas vai ser. Nós ainda temos que trazer todos os cabelos de cabelo. Eu estava dizendo que esses cabelos são importantes. Nós temos que deixar todos saber que Grover está na matéria. Espere, você acha que não devemos fazer isso fácil? O que? Você sabe que eu tenho outras coisas em mim. Comitências que eu fiz. O que você acha que vai fazer isso? Eu preciso falar com ele. Se você não se juntar essa coisa, o que você acha que esse lugar vai ser? Você sempre faz bem, deixando os seus trabalhos half-fimidos. Isso é cold, sweet. Mas, nós não temos que cuidar de isso de um rapido de rapido de rapido. Olha, o mundo é maior do que essa hood. Isso é onde as nossas vidas começam e onde é provavelmente vai terminar. E não esqueça de onde você veio, seu uppity-ass nigger. Agora, isso não é verdade. Ah, essa cena aqui é... Você tem um plano? Sim, eu tenho um plano. Nós vamos rodar no barro de ar e levar você para o Grover. Ok, vamos pegar esses malditos. Eu tenho um plano. Arthur, eu tenho um plano. Essa cena aqui é diferente dessa. Aí, eu esqueci de desligar as estrelas nessa cena. Obrigado pelas estrelas. Diga-se de passagem. Olegário Souza e Yuri Souza. Depois, no final da live, eu falo as... Sobre as estrelas. Bora. Aí, eu dei uma alteradinha no Nemesis. Atirem alguns balas para começar alguma guerra. É, tipo, essas missões aqui, elas são... Meio que a mesma coisa agora no final. A gente fez umas três missões iguais. É meio que retomada do bairro mesmo, tá ligado? E eu ia comentar um negócio, né? O Ryder no Switch é chato pra caralho. Tipo, não deixa o CJ em paz agora. Mas dá pra entender ele. Tipo, a mãe do cara foi morta por um drive-by dos balas. Por causa de guerra de bairro. Então, é praticamente uma questão de honra ele dominar os bairros, sabe? Meio que em memória da mãe dele, sabe? Não é explícito isso. Não é super explícito, mas... Mas é compreensível. Dá pra entender, tá ligado? Então, por mais que isso seja uma puta coisa de cabeça pequena Querer continuar no gueto e ir dominando o bairrozinho Enquanto o CJ aí tá ficando milionário Dá pra compreender o cara. Ó, tá aqui, vacilão. Tem outra vantagem, claro, né? De ficar agachado, que é aumentar a precisão. E aí, come on, man. I thought we was bangin'. Oh, tá aqui, rapazinho. Suícho, não tá tomando tiro aí, suícho. Pô, não foi nessa missão aqui que o Switch não queria entrar no meu carro? Na série? Ele não queria de jeito nenhum. Ele não queria de jeito nenhum entrar no meu carro. Eu lembro dessa porra, velho. Tô vendo um spray daqui. E aí, o que você está esperando? Os fãs precisam de se lidar com isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Já vou entrar naquele spray. Eu não sei o que você ouviu sobre mim. de vinte segundos de cem. Ei, come on, come on, keep up! Party time, fãs! Pinei. Caralho, nunca pinei tanto quanto agora, mano. Ei, come on, man. I thought we was bangin'. Ei, come on, man. I thought we was bangin'. I thought we was bangin'. Come on, man. Keep up. I'm packing. Não explode essa porra, não? Não explode, rapá. Sobrei. 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 Veio a primeira onda. Eu vou lá comprar umas armas. Depois dessa missão, vou fazer o seguinte. Vou na Amunation. Fazer os fighting range lá, os bagulhinhos de tiro e comprar umas armas diferentes. Mudar esse arsenal. Embora a gente não vai encontrar todas as armas possíveis lá. Masa inceberta esseale. Masa a gente não vai encontrar nem barato. Esmeralha, os traços de tiro. Sangue sus. Esmeralha! Mulher. Mulher, porra. Mulher, CJ. Vamos chegar no Groö. Mulher, porra. Bora rapaz Agora eu só vou andar assim Olha lá, olha lá CJ, eu vou te dar uma leitura Eu vou te dar uma leitura Sim, garoto, eu vi a minha família A família está atrapalhando aquelas bolas Joss e garoto, eu vou dormir Aqui, eu peguei isso de um desses bolas Provavelmente dinheiro de droga, aqui é a sua parte O jogo Desencoço do carro aí, mano Tá, vamo ver, vamo ver então Vamo lá pra Ammonation então, fazer esse rolê Para onde? Eu acho que é aqui, mas eu não sei se é aqui O Shooting Range, vou ver Não dá, tem a chuva agora para atrapalhar Puta que pariu Vou defender meu bairro lá, mano Vou pegar chegando Cadê? Cadê esses putos? Cadê? Aê, mano Aê, mano Aê, mano Bora aí, caralho Aqui, ó Cadê os caras, mano? Tá, vai embora agora, né? Tá, vai embora agora, né? Bairro com sucesso defendido Vamo lá agora iep, 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 iep Ficar de olho nesses carrinhos aí, de vez em quando surge uns carros para levar lá Nesse caminhonete aqui, não Vamos lá, então, no shooting range. Ouch. Na frente da polícia, eles não fizeram nada, mano. Uma nova arma. Isso tá disponível para compra. Todas, tu quer dizer, né? A arma e a arma. Toda qualidade de alta. Tá. Eu vou manter esse com o silenciador. Submachine gun. Vamos trocar aqui. Não. Eu quero a outra agora. Caralho. Funciona bem numa área cheia de gente. Cara, que coisa da puta, né, mano? Olha o que temos aqui. Olha o que temos aqui. Tá. Tem a spaz. E tem a escopeta de cano cerrado. Vou pegar uma dessas. Você não conseguiu aqui, ok? Pegue. Pegue. Amém. Isso aqui do Will é forte pra caralho. De perto. Vamos ver aqui. Granadas. Caralho, até agora eu não usei granada. É verdade. Puta que pariu, mano. A spaz gorda eu já tinha antes, mano. Queria uma diferente. Não, essa aqui não. Comprar uma sniper. Ah, esse aqui é o do Skypira lá, mano. Ah, eu vou usar. Vai ver as da sniper. A escolha do profissional. Fique. E... Fuzil, eu vou manter a AK. Vamos lá, então. Olha a tiazinha, mano. Tiazinha putaça, velha. A véinha. Bora. Três alvos. Hum, melhor não. Aqui é que nem as corridas aí. É fácil pra caralho, tá ligado? Esses caras são uma gameba. Isso no Playstation 2 é uma tortura? Haha. Quer outra? Quer outra? God, God, God. Quer outra? God, God, God. Tá? Tá? São três rodadas. Apenas um alvo. O que é taz? O que é taz? É? Aí foi vacilo. Só 17, mano. Só 17. É. Desafio da pistola concluído. Agora, suba as shri-guns. Não tem botão de reload no GTA San Andreas. Você já sabe. É só sentar o dedo, na verdade, né, mano? Não tem mistério. Vou sentar o dedo, na próxima. Nada a ver. A precisão é muito ruim. Esse jeito com duas pistolas, né, mano? Isso é concorrência desleal, hein? Vou deixar a mira fechar, senão os tiros vão vir torto. Vou deixar a mira fechar, senão os tiros vão vir torto. Ok. Tá. Parabéns, você é um mestre nessa arma. R não recarrega. Vocês estão confundindo, mano. Vocês estão confundindo com outro jogo, velho. Não se diga, frenético. Só com o mod, tá? Não se diga. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, novamente falando, o mod Mix Sets tira o reload do troca de arma. É um bugzinho do jogo que eles corrigiam. Ó, tem um cara concorrendo comigo aqui, véi. Ok, passei. Ok. 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 Parabéns, você é um mestre nessa arma. Agora é a AK. Mesma coisa. Não vale a pena sentar o dedo. Filha da putagem. Filha da putagem. Mano, humilhando a pessoinha ali do lado, véi. Puta que pariu. Aí dá azar. Tem patada. Errei ali tudo. Pessoa do lado teve que recarregar também. Você completou os desafios da Ammonition. Aê. Aumentando a perícia nos rolê. For your safety, load and unload only in booth No loaded guns outside these booths So tá Então, esse aqui é... Deixa eu ler isso aqui If you leave a loaded firearm within the reach or easy access of a child You may be finally imprisoned or both If the child gains access to and properly uses the firearms Los Santos Civilian Defense Force Security, freedom, democracy, family Deixa eu ver agora... Pessoal, esse shooting range aqui é o único no jogo inteiro Eita, cara, eu caiu algum avião aí, mano Esse é o único no jogo inteiro ou tem shooting ranges diferentes nas outras cidades? Não tenho certeza sobre isso, mano Vamos atacar esse bairro aqui, vai OG coming true, OG coming true Por enquanto só dá dois tiros, né? Porque não tem o dual wield Ah, tu tem uma arma, é? You don't need this no more You don't need this no more Agora tá ficando perigoso Põe em cá Cala a boca, mulher do Google, não falei contigo Cadê meu coletinho sensacional? Cadê meu coletinho sensacional? Aqui tá ficando levemente perigoso Caralho Caralho Corre pro coletinho gordinho", corre pro coletinho gordinho Corre pro coletinho Vai gordinho, gordinho, gordinho Vai, vai, gordinho Opa Opa Esse bairro é seu, se liga Olha esse fiapo aqui, mano Olha esse fiapinho de bairro Esse aqui é sacana, hein Esse fiapinho de bairro aqui é sacana, hein Puta que pariu, hein, mano Esse fiapinho de bairro Eu vou entrar aqui no Raw Boys Food Mart Vamos ver o que tem aqui Só mais um mercadinho comum Passa a grana Passa a grana Não tem um mecanismo de assalto aqui nesse jogo Acho que só começa no No 5, isso Esse fiapinho de bairro aqui é sacanagem Nem vou fazer ele agora Vamos Para Eu conheço Cada palmo deste chão Vamos lá, então Finalmente Rapaz O sonho Caralho, quanto Meu Deus Olha quanta polícia Meu Deus Que porra é essa, velho É lá naquele lote lá Chegamos, vamos ver qual é que é Vamos fazer isso Transporte Entra aí, mano, entra aí, bora Tu vai ser meu Bino, velho Entra aí, Bino Bora, Bino Bora, Bino Esse aqui é frigorífico Deixa eu ver onde é que é essa porra, mano Deve ser longe pra caralho Onde é que é isso? Ah, não é não Tranquilo É, mano Tá curtindo aí Viagem, Bino Page Bino Isso me lembra um Um Machinima Do GTA San Andreas Que eu morria de rir, mano Era um Machinima do Do Carga Pesada Acho que eles chamavam de Ó, peguei um caminho de merda aqui Acho que eles chamavam de Carga Lesada, mano Olha só o caminho que eu peguei Que merda, hein, mano Puta que pariu Odeio errar essas porra, mano Acho que hoje em dia Não tem mais áudio Naquele vídeo Porque tinha uma música Com copyright, tá ligado? Tá, mano Tem saída aqui Me diz que tem saída aqui Pelo amor de Deus Porra, eles estão me obrigando A ir pela rua, mano Quem é o otário Que vai pela rua, velho? Não desengata Filha da puta Que perda de tempo Do caralho, mano Que perda de tempo Do caralho Também, né O que que dá Eu querendo cortar caminho Aqui, mano Esse lugar aqui Não é usado, né Praticamente Só nessas missões Volte quando quiser Ao depósito Para mais missões Puta, é assim que funciona Então eu tenho que voltar lá, mano Tem que fazer todo o caminho De volta, velho Então com licença Aqui, ó Policial Tu não tá me vendo, policial? Vamos, policial Bora, vacilão Olha o quanto carro de polícia, mano Esse maluco só reclama, velho Ó isso Pula puta Só reclama, mano Eu vou te jogar na água, hein Olha que eu vou te jogar na água, desgraçado Eu vou te jogar na água, rapaz Olha aí, mano Só reclama, velho Olha esse cara Cala a boca aí, meu Que filho da puta, mano Eu vou te jogar na água, desgraçado Vai lá, vai Ah, filho da puta Desgraçado Desgraçado Conseguiu sair ainda, mano Que sem mãe do caralho Desgraçado Tá me tirando, mano Vambora Tá, vamos planejar a rota direitinho agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá Agora levar umas areia aí Ela não pode ficar quieta, né, mano Vê esse carro aí, mano Não é o... You hit me É muito bom, né Deixa eu ver Antes ou depois do rio Depois do rio Tá Fazer o caminho certinho, vai Esse aqui não pode dar muito dano, né Não é por tempo É por dano, tá Então é melhor não bater Já Baixou um pouquinho a grana Não vai virar Ah, olha aí, ó O cara tá putaço Vocês preferiam qual música? Tinha a primeira abertura E depois tinha a segunda, né A primeira assim, ó Eu conheço todos os sotaques Aí depois mudou Pra segunda abertura Que era um cara cantando Eu conheço cada palmo deste chão Qual é a preferida de vocês, mano Das aventuras do... Pedibino Pedibino Lá vamos nós Lá vamos nós Pihaha Tamo de boa, tamo de boa Sério? Vamos lá, mano Aerotruck Simulator agora Filha da... Sai! Sai, caminhonete Vai, vai, vai Passa logo Passa Vai, 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 vai É tão confuso Mexer com essa porra, velho Olha que policial Desgraçado, mano Eu podia tentar Entrar do de frente Mas eu tô mais pelo desafio Aqui, tá ligado Mano, essa porra Buga minha mente, velho Isso aqui buga a mente, cara Vai assim mesmo, vai Pronto A gente vai Amy E aí E aí E aí